Olha que máximo, galera! Essa fadinha daqui tá meditando, olha isso! Olha isso, galera! Que maneiro! Ela tá meditando aqui na casinha dela e essa é a fadinha que a gente chamou de musical, né? Olá, galera! Aqui é a Haye, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Olha só, galera! Tô aqui com a Renatinha Sakura, deixa eu resetar aqui a minha pose, porque hoje, galera, a gente veio fazer uma coisa incrível, é! Tem fadas secretas morando no subterrâneo do Sakura! Como assim, Renatinha? Gente, eu vou mostrar tudo pra vocês, já vai deixando de palavra secreta, fada, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem fada vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão? Comentou fada? Então, bora pro game! Bom, galera, como vocês sabem, eu gosto de fazer os tutoriais aqui bem passo a passo pra até quem é iniciante pegar! Então, a primeira coisa que eu vou fazer, porque como eu vou encontrar as fadas, eu quero tá muito bonita igual uma fada, né? Então, eu vou aqui em menu, beleza? Vou aqui em System Settings E agora, eu vou aqui em Back to Title E eu vou pôr No Back to Title Tudo isso, galera, pra eu poder editar a minha personagem, até muita gente me perguntou como muda cabelo e tudo mais, é fazendo assim Aí vem aqui na roupinha, ali embaixo, ó, Select Costume E aqui você consegue mudar totalmente o seu personagem Muita gente, rê, como é que eu mudo a cor do cabelo? Rê, como é que eu mudo a roupa? Muita gente perguntando, é assim, beleza, galera? Então, olha só Eu vou colocar um vestido aqui, eu quero colocar um vestido de princesa Porque eu quero fazer uma fadinha princesa Pra poder encontrar com as outras fadinhas, beleza? Então, vamos procurar aqui se tem algum vestido princess Que eu acho que eu tinha visto sim Ah, e tem um de fada, ó, Fairy Deixa eu ver esse aqui Olha que lindo, ele já é pronto, esse de fada E se eu colocar ele rosa? Porque a gente pode escolher as cores, né? Ó, ele de fada, rosa Será que eu consigo escolher a cor também da asa? Ai, tá muito lindo, né, esse daqui Só que eu acho que eu vou escolher outra asa Será que dá pra mudar? Acho que não dá pra mudar, não Mas eu gostei bastante desse, galera Gostei também Vou mudar meu cabelo rapidão Vou colocar uma coisa assim mais fadolínica De fadas Assim, ó, gostei Ó, vê, galera Tá bem bonito, né? Eu curti Achei que ficou uma fada bem bonita Beleza E aí eu vou pôr back lá em cima, tá? Aqui é onde você escolhe cabelo Óculos, acessório Tem ali em Wings, ó Vou só mostrar aqui pra vocês Tá vendo? Onde eu cliquei ali em Wings Tá rosinha Dá pra você escolher as asas e tudo mais Então vamos voltar Belezinha Vou pôr aqui em Load Game E agora, galera, olha só Eu tô aqui prontinha já de Sacurinha fada Sacurinha Renatinha fada Pra gente poder encontrar as fadinhas no subterrâneo Beleza, galera? Então a gente vai vir aqui em Menu Pra gente poder se teletransportar Desce tudo aqui, galera Do lado de Castle Quarry Quarry Eu, sinceramente, olha que eu falo em inglês, gente Mas esse eu não sei como fala Quarry Do lado de Castle, beleza? Bom, galera Chegamos aqui no Quarry Quarry Mas cadê as fadinhas, Renatinha? Gente, as fadinhas, elas não são trouxas Se elas ficarem voando por aí Elas podem ser pegas, né? Porque todo mundo vai querer uma fada Brincar com uma fada Então elas ficam, ó No subterrâneo Embaixo da onde a gente tá É isso mesmo Bem embaixo da onde a gente tá Como é que a gente vai fazer pra ir pra lá? Calma, galera Eu vou ensinar Aqui o passo a passo pra vocês, beleza? Vocês vão vir em Menu Beleza Shara Edit Item Edit Aí, aqui, já tá clicado em Item, galera Porque eu já tinha clicado tudo, hein? Mas eu vou mostrar o passo a passo pra vocês, ó Item Vai clicar aqui em Item Onde tá clicado Lá em cima Em Props Beleza? Aí, ali na esquerda Vai aparecer o Furniture Pra você clicar Que é onde já tá tudo clicado O meu Porque eu já tinha feito E agora a gente vai no Zá Botão Aqui na esquerda Beleza? Ó, galera O Zá Botão tá aqui Como vocês podem ver Tá vendo, ó? E se ele não aparecer assim certinho, galera É só vocês colocarem Eu vou colocar aqui, ó Pra vocês verem Ó, Menu Que às vezes ele não aparece certinho, tá? Shara Edit Item Edit Aí vai lá na esquerda Em Zá Botão Aqui, ó Clica nele Que tá apagadinho E aqui você vai mexer nele, galera Pra ele subir Se ele não aparecer certinho Às vezes ele aparece embaixo da terra Como? Ali, ó No ajuste de posição aqui do lado direito, ó Pra subir Tá vendo, ó? Tá vendo? Ele tá subindo E eu tô em cima dele Então se ele aparecer embaixo da terra Se você não tiver enxergando ele É só ajustar ele na setinha Que ele aparece pra cima Belezinha? Beleza, galera Já estamos aqui no Zá Botão Vou fechar E aí eu vou sentar nele Beleza, galera? Ó, vou chegar pertinho Deixa eu pular Porque eu subi com ele Vou sentar nele, galera Como? Clicando em Action E agora eu vou abaixar ele Eu levantei ele, gente Só pra mostrar pra vocês Porque às vezes ele aparece Dentro da terra E vocês precisam levantar Pra conseguir descer Beleza? Menu Shara Edit Item Edit Aí vai vir aqui Ele tá apagadinho Zá Botão Beleza? E agora vocês vão ajustar pra baixo Tá? Pra gente ir pra debaixo da terra Ó Vamos descendo Eu vou segurar pra gente ir melhor Beleza, galera? Meu Deus, eu fiquei toda rosa O que que tá acontecendo? Eu virei uma super fada, galera Ó, tamo descendo Pra gente poder encontrar Eu já tô vendo daqui, galera Eu já tô vendo Eu já tô vendo umas casinhas ali E tem alguma coisa de Natal Será que alguma das fadas é natalina, galera? Meu Deus do céu, galera Beleza, deixa eu sair daqui, ó Vou fechar tudo E vou sair Uou Galera, olha isso Gente, a gente Primeiro, né Que a gente tá embaixo da terra Por causa do Zá Botão, ó Tá vendo? Que doideira E agora Deixa eu Tirar o Zá Botão daqui Como é que eu vou fazer isso? Ó Menu Pra quem não sabe Shara Edit Item Edit Vou clicar de novo em Zá Botão E vou resetar ele Pra ele sumir, galera Beleza? Lá em cima Reset Item Sumiu, beleza? Pra se a gente quiser usar ele de novo Galera, olha isso Olha isso É um mundo subterrâneo Vamos devagar, um a um Pra gente ver As casas das Fadinhas Gente, olha só Tem uns patinhos Será que dá pra gente interagir com eles? Sentar neles? Não, não dá Não dá Galera, uns patinhos Com umas flores E umas lâmpadas Uns lustres Tá nevando dentro da casa da Fadinha Galera, tá nevando dentro da casa dela Olha isso Será que ela tá dormindo? Não, galera Ela não tá dormindo A Fadinha não tá aqui Ela não tá aqui, galera Não sei o que aconteceu Mas ela não tá aqui Depois eu vou tentar ver se elas aparecem E olha só Tem uma Olha, dá pra eu andar na bicicleta da Fadinha? Galera, eu roubei a bicicleta da Fadinha Como assim, galera? Eu acho que ela vai ficar brava, hein? Olha isso, galera Eu roubei a bicicleta da Fadinha Olha isso Ai, dá pra controlar perfeito, galera Olha que top Será que dá pra dormir na casa da Fadinha? Vamos aproveitar Enquanto elas não estão em casa Pra gente conseguir ver tudo que dá pra fazer Olha isso Dá pra dormir na casa da Fadinha Vamos aproveitar pra fazer o tour na casa delas Antes delas chegarem, né? Porque elas devem chegar, galera Elas devem chegar Olha isso, galera Temos aqui umas arvorezinhas de Natal Gente do céu Olha que topzera E aqui Mais uma casa de Fadinha Oh, tem um violão Galera, dá pra tocar o violão O que é isso? Você tá deitada, Renata? Onde eu tô tocando o violão deitada, gente? Será que eu não consigo? Ah, agora sim Galera, dá pra tocar o violão da Fadinha Então, uma Fadinha Ela é mais atlética, né? É na parte fitness Essa Fadinha, ela é mais musical Ela toca instrumentos Vamos deitar aqui pra ver Ai, que cama confortável Essa cama da Fadinha Tô dormindo como uma bela fada E vamos ver a terceira, galera E eu espero que a gente consiga Encontrar essas Fadinhas secretas Será que elas vão aparecer, galera? Gente, é muito topzera isso aqui Olha isso Gente, é lindo Essa Fadinha é a Fadinha do amor, pelo visto, né? Aquela Fada é a Fada fitness A outra é a Fada musical E essa é a Fada romântica Olha que lindo Ai, galera, lindo demais O que é isso? Ai, olha que legal Dá pra eu sentar É tipo uma mesinha Ai, que top, galera Tem um coração E tem aqui A caminha Oh, meu Deus do céu Eu tô dormindo como uma fada mais uma vez Galera, eu vou aguardar Porque não é possível Logo, logo elas devem chegar E elas chegando Eu venho mostrar aqui pra vocês Vamos aguardando Galera, as Fadinhas chegaram E elas estão dentro das casas Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente Olha só Vamos começar por aquela dali, ó Gente, olha lá Vocês estão vendo daqui? Ela tá dentro da casa E ela tem uma roupa azul Igualzinha As demais Fadinhas Olha isso, galera Olha que Fada mais linda, galera Olha isso Será que ela vai ficar chateada Se eu entrar na casa dela, galera? Olha isso, gente Meu Deus do céu E fica nevando na casinha dela Olha como ela é bonita, galera Olha isso Essa Fadinha linda Muito linda, né, galera? A Fadinha azul, ó De roupinha azul Vamos ver mais de perto Meu Deus do céu É uma Fadinha muito bonita, né, galera? Olha que Fadinha linda Agora vamos ver A Fadinha da outra casa, galera Vou passar aqui pelo meio Porque eu quero ver logo, gente Então a gente tem a Fadinha azul Fitness Gente, aquela dali tá meditando Olha que Máximo, galera Essa Fadinha daqui tá meditando Olha isso Olha isso, galera Que maneiro Ela tá meditando aqui na casinha dela E essa é a Fadinha que a gente chamou de musical, né? Olha isso, galera Que topzera Eu não vou atrapalhar ela, né? Eu não vou atrapalhar a meditação dela Mas olha que maneiro Olha isso E agora vamos ver a última casinha das Fadinhas, galera Que é a Rosinha Que é a Fadinha do Amor E olha que Máximo Ela é uma mini Fadinha, galera Olha isso, gente Que topzera Ela é muito bonitinha Olha que Máximo Gente, muito top Esse mundo das Fadas Aqui no Sakura School Simulator Só que tem um detalhezinho, galera Que eu vim aqui contar pra vocês no final Quem colocou essas Fadinhas aqui dentro? Fui eu, gente Isso mesmo Eu peguei, coloquei e vesti elas de fada Tanto que elas tão falando aqui, ó I love you Porque eu trouxe elas até aqui, galera E coloquei cada uma dentro de sua casinha Vestida de Fadinha E pedi pra elas esperarem Pra eu poder mostrar aqui pra vocês, ó Olha que topzera, gente Fui eu que coloquei elas aqui dentro, gente Olha isso E aquela dali é a girl, né? A baby girl Na verdade, a little girl Que eu coloquei aqui Vestida de mini Fadinha E, gente Esse mundo das Fadas daqui Ele só existe no Sakura School Simulator Se você colocar um ID Props Um Props ID O que é Props ID, Renatinha? Eu já mostrei aqui pra vocês uma vez Que eu coloquei um Props ID do Pop Playtime E a gente visitou a fábrica do Pop Playtime no Sakura E dá pra você colocar É como se você colocasse um mod dentro do game Depois você pode salvar aqui Não esquece de salvar Pra você conseguir Ficar com o mod dentro do game Então eu coloquei esse Props ID E depois de colocar o mundo das fadas no Sakura Eu coloquei uma fadinha por uma Dentro de cada casinha no Sakura Como é que eu coloco um Props ID, Renatinha? Eu não sei Então agora, galera Eu vou mostrar passo a passo aqui Não esquece sempre de salvar seu progresso Senão você vai perder tudo Eu tô falando porque eu já fiz essa lasqueira Então põe passo a passo aqui Põe save Espera salvar Pra poder salvar o Props ID aí pra você Belezinha? Então agora eu vou mostrar pra vocês Como eu criei esse mundo subterrâneo das fadinhas Com o Props ID E galera, antes de eu mostrar isso Como é que você trouxe a galera aqui pra cá? Gente, eu trouxe pra cá a Girl Virei a Girl Trouxe ela pra cá E trouxe essas daqui Que são as minhas amigas Eu chamei elas E vesti elas E trouxe elas pra cá de fadinha Belezinha? Muito topzera, né galera? Então agora eu vou mostrar pra vocês Como põe o Props ID do mundo das fadinhas Aqui no Sakura School Simulator Bom galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês Como que a gente vai usar O ID Props Props ID Pra gente poder construir Essa casa das fadinhas Como é que eu fiz pra poder construir Essa casa das fadinhas Então vamos lá Passo a passo Primeiro em Menu Beleza? Shara Edit Item Edit Beleza? E agora a gente vai aqui Em Item E lá em cima na direita Em Props Beleza galera? Props Beleza Galera, olha só Lembrando que você só vai conseguir fazer isso Se você já tiver O seu nome de personagem registrado aqui Que o meu tá ali ó Renatinha Sakura Como vocês podem ver Tá vendo? Então se você não tiver o nome registrado aqui Você não vai conseguir Como é que eu registro? Eu já mostrei aqui num vídeo Onde a gente foi Na fábrica do Pop Playtime Eu vou deixar aqui em cima O passo a passo Pra você poder registrar o seu nome E aí poder usar Os ID Props Que funcionam como mods Aqui no Sakura Beleza? Vou deixar aqui em cima Então fiz esse passo a passo A gente foi em Props E agora a gente vem aqui em Search By Props ID Tá? Eu vou colocar o número Desse Prop ID Que é o das fadinhas Então vamos lá galera Vamos lá comigo ó 511 Beleza? 651 Beleza? 083 067 10 Fez tudo isso Coloca em OK E não coloca ali em Paste Galera Coloca em OK De novo Beleza? Tem que estar com a internet Galera Senão você não vai conseguir Fazer o download Beleza? Ali clica em Download E vamos esperar Até o download Ser feito Olha lá Tá conectando Tá vendo ó galera? E aí tá fazendo o download Ó A internet tá Tá ocupada A gente põe pra fazer De novo Beleza? Ó Ok Vamos lá A gente vai conseguir Galera E vamos fazer o download Belezinha Olha lá Agora foi Tá dando download E pronto Ele vai mostrar pra gente Aonde é que estão as fadinhas Que é aquele lugar Que eu já mostrei pra vocês Galera Perto do Quarry Que a gente vai lá Com o O Zabutom Beleza? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês De novo ó A gente vai pegar o jetpack Beleza? E aí ele vai levar a gente pra lá Ele leva a gente pro lugar das fadinhas Ó Ó que topzera galera Tá vendo? Ó Eu vou dar aqui um dash Pra gente mais rápido E vai mostrando ali onde é Vai diminuindo a metragem Tá vendo? E vai levando a gente pro lugar Sempre que a gente coloca Um props ID Ele ensina pra gente Como é que a gente faz Pra chegar No lugar Através dessa setinha Que fica muito fácil Muito fácil Galera Ó Tô indo Às vezes é um pouquinho longe Da nossa casa Por isso que é melhor Teletransportar Como eu fiz no início Tamo chegando Tamo quase lá Galera Olha lá 200 metros Tá pertinho Tá pertinho Foi Foi Tamo quase lá Galera E aí ele vai levando Ó Que topzera A gente pro lugar Que a gente precisa ir E agora ele tá mostrando Que é aqui pro fundo do chão Né? Que a gente usou o Zaboton Então galera Se vocês querem que eu traga Mais props ID Pra vocês colocarem aí No game de vocês E terem lugares secretos E coisas incríveis no Sakura Deixa muito like galera Se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos No próximo game Tchau